Eu vou bichar o olho Olha lá atrás, pessoal, galera, olha lá atrás Então, olha pra câmera Vambora, toque o pau Segunda vez Vambora E morreu E morreu E agora vai cair Mas parece que a pessoa vai tomada Olha, eu achei que isso daqui tava só Imagina, tô segurando Aí eu comecei a puxar, senhor Vambora, solta a moção É monstruoso, é monstruoso Vai começar de novo Vamos lá Não tá querendo ir Fecha um espalho lá em cima Tem rosto, né? É tipo, ó, eu morro em cima Vai, papai, eu quero cair Se for ficar assim, eu quero cair Ixi, tá parado o negócio É, não tá conseguindo soltar, não Ai, que delícia Ai, que delícia Vai, papai Ai, que delícia Ai Ai Papai, olha só pôr, né, não pisa aí Ai, que delícia